Um mundo, um Deus, bilhões de pessoas, uma missão, uma missão pra mim e pra você, ir, fazer e amar, não é possível seguir a Jesus sem ir, sem ser um missionário, o chamado é pra você, a missão é sua, ame a Deus, ame as pessoas, sirva a todos, seja a resposta. Missão Capital